Fala, galera! Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou Júlio César, baixista e produtor musical da banda Catedral. Já cheguei. Segundo final de semana de viagem dos shows, da nova turnê Catedral Austral. O cara está muito bacana. A gente fez Goiânia um dia e dois dias, duas sessões em Brasília. Foram top demais. E, é claro, o Dudu sempre fica com o meu celular para poder captar algumas imagens. Então, você vai ver daqui a pouquinho algumas imagens do show lá de Brasília, de Goiânia. Agora, aqui, eu não estou lembrado se ele filmou também, que eu deixo sempre com ele o celular. Então, você vai ver aí alguns momentos desses shows que a gente fez nesse final de semana da Tour Catedral Austral. Agora, você está aqui no meu canal assistindo. Já viu o vídeo passado também, que eu fiz toda a trajetória, desde saindo de casa, né? Passando pelas estradas aí, os aeroportos. Mais uma vez, dessa vez, mais uma vez, a gente viajou também de madrugada. Eu saí daqui de casa para viajar para lá, para Goiânia, três horas da manhã. Então, assim, mas dessa vez eu não filmei essa parte. Você já teve gente que falou assim, Júlio, fiquei cansado só de ver isso aí. Então, eu filmei, pedi para o Dudu filmar alguns trechos do show e é isso que eu vou mostrar para vocês. Agora, você que está aqui ajuda aí o canal, a fortalecer o canal, a ele a crescer cada vez mais. Então, para você fazer isso é muito simples. É só você se inscrever no canal, ativar as notificações. Isso é totalmente de graça. Você não paga nada e você ajuda a divulgar o canal cada vez mais. Mas também deixa seu like no vídeo, porque o YouTube entende que esse vídeo é bacana e ele entrega esse vídeo para mais pessoas que curtem esse tipo de conteúdo. Então, música inteligente, contrabaixo, aulas de baixo que tem aqui, aulas no meu canal. Tem várias coisas aqui, várias playlists no meu canal. Você que curte a banda catedral, que curte contrabaixo, tenho certeza. Se você perder um tempinho aí passeando pelas playlists, você vai curtir bastante. Então, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like no vídeo. Isso ajuda muito ao canal crescer e a esse vídeo ser entregue para mais pessoas que curtem esse mesmo tipo de conteúdo. E uma última coisa, que é para você que está afim de dominar o contrabaixo, você está cansado de ficar travado, não está evoluindo, mas tem vontade de estudar comigo, você vai poder estudar comigo no seu celular, no tablet, no computador, até na sua TV, na sua Smart TV. Você vai ter um curso ali para você estudar a hora que você puder. Só pode estudar de noite, vai estar lá para você acessar, só pode estudar de manhã ou de tarde. Qualquer horário você vai poder estudar junto comigo, porque o curso é online. E você pode até mandar sua dúvida pelos comentários das aulas. Então, poxa, você ainda tem uma mentoria. Isso é exclusivo do meu curso. E aproveite esse mês, Mês dos Pais aí, está com uma super promoção. Vou deixar o link aqui do curso e você vai entrar lá e vai pedir uma super promoção do Dia dos Pais. É o Mês dos Pais e você tem direito a uma promoção para você acessar e ingressar no meu curso www.auladecontrabaixo.com Vai estar aqui na descrição desse vídeo para você clicar, entrar lá e começar a estudar junto comigo. Eu tenho certeza que você vai desenvolver muito no contrabaixo. A gente vai aprender de tudo. Slap, tapping, pisicato com dois, três dedos. Tudo sobre escala, modos, rearmonização. Para você poder aprender realmente sobre música. Construir suas frases e não ficar entrando em curso. Olha aqui, frase tal para você usar sobre o modo mixolídio ou sobre o modo lócrio. Isso você não está aprendendo nada. Você, para aprender, você tem que aprender a construir sua frase. Você só está aprendendo a ser um papagaio, repetindo coisas que outras pessoas já fizeram. E eu quero exatamente te ensinar música. E não que você se torne um papagaio que só repete as frases do Júlio César. Você vai aprender comigo e você vai aprender a ser você que pode ser muito melhor que o Júlio César e que todos os bastistas que você ouve hoje. É exatamente o seu talento destravar você, a sua criatividade para você tocar, criar aquela linha, aquele groove bacana, para você improvisar, fazer o seu improviso. E isso é muito mais gratificante. Então estou te esperando lá no curso auladecontrabaixo.com Veja aqui na descrição do vídeo e fique com alguns vídeos desse final de semana agora que foram shows em Goiânia, um show em Goiânia e dois shows lá em Brasília. Foi super legal. Valeu galera de Goiânia, valeu galera de Brasília. Grande abraço, galera. Fiquem com Deus. Boa noite. 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 É real, enfim Vem me levar Eu sou de um poder Tudo que é real Eu vou ver Porque eu sinto A verdade que me percebe A verdade que eu conheci Que sempre se me servir E quando eu sento Eu como te گertes A morale é Vem me levar Eu sou de um poder Orar De que eu fico muito Eu sou de um poder Eu sou de um poder E que eu fico muito Bows Perno Perno Amém. 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 Amém.